Música Gente, mais um sabãozinho simples Estou fazendo todas as receitas que me pediram em pequena quantidade Para que se as pessoas quiserem em maior quantidade eu possa fazer No momento não estou podendo fazer em muita quantidade Porque a minha soda ainda não chegou, está para chegar Aí então eu estarei fazendo Tenho pedido de até 10 litros, 11 litros Tantos litros de óleo para fazer Mas eu não estou com um solo suficiente Então eu estou fazendo somente as receitas pequenas Estou acompanhando os pedidos Então aqui eu vou fazer um sabão comum, um sabão neutro Mas porém um sabão potente Não posso nem ser comum, neutro Ele é neutro por quê? Porque ele leva a forma normal de ser feita o sabão Que é a soda, a água e o óleo Leva também o neutro A gente fala quando a gente coloca somente o detergente Mas esse também vai o cloro para poder branquear o meu óleo Que não está muito E vou colocar o Ajax Da outra vez eu coloquei o azul E me pediram agora para usar esse aqui Que esse aqui é furacão de limpeza profunda E sem agressão Então assim como o desinfetante Esse aqui é um desinfetante Então para a gente lavar roupa Para quem trabalha com graxa Meu filho trabalha em posto de gasolina Então ele é bem sujo de graxa Eu uso no meu sabão Faço até sabão líquido com ele Então vamos aqui agora Já vou eu de novo sem ir Aqui Meio litro de óleo Aqui eu tenho 50 ml de cloro E 50 ml de detergente De limão Ó Já podemos ver Vou mexer aqui mesmo Bem simples Como branqueou Tá? Não queria um sabãozinho em cima do escuro Não quero Então agora O que que eu vou colocar mais Agora eu vou colocar O Ajax Essa tampinha aqui Falam para mim que tem 50 Eu vou medir agora Vou verificar Vamos ver se tem 50 mesmo É realmente tem 50 gente É realmente tem 50 gente O Ajax Vou colocar aqui agora 100 ml de água Com 70 gramas de soda Você pode botar de 70 a 100 gramas de soda Tá? Eu queria ver se ele ficava Um pouquinho mais amarelinho Porque as pessoas estão me pedindo muito para fazer colorido também Eu tenho aqui o corante de sabonete Como vocês estão vendo aqui Tá? Vou colocar aqui Botei 10 Se ficar Bem Se não ficar Amém A cor aqui Menos imposta Eu vou fazer um concurso para ver quem consegue balançar assim sem rebolar assim Sem mexer a cintura Porque eu não consigo não Isso é rebolando também Aí fizeram a pergunta Por que você está botando agora bastante Toda receita de suco Ou você está colocando detergente Andréia Porque ele ajuda a endurecer também bastante Tá? O cloro É para clarificar Purificar Para cheirar o cheiro O cheiro de óleo Né? Como o pessoal aqui Compra muito Eu vendo muito mais barra O pessoal Usa para tudo Para roupa E a gente fala Andréia Deixa o sabão assim Na água E usa Para lavar o banheiro Então Vamos seguir nessa Tem colocado corante Tem colocado também A essência Tá? A essência Geralmente eu deixo para colocar no finalzinho Assim Essa essência aqui é de limão Agora eu vou colocar Vou pegar os potes Só que agora só tem um potezinho de maior Ótimo Tá? Também já está no pontinho Um potezinho Um pouquinho mais Vamos ver se conseguimos colocar todos Iguais Então tá aí gente Tá? Mais um sabão Esse sabão de Ajax Potencializado Com um corante Perfumado Beijão Vamos lá gente Vamos aqui com mais tarde De mais um sabão Tá? Sabão de Ajax Eu botei no freste Do branco Como me foi pedido Tá? Vamos ver como é que ele ficou aqui Olha Que maravilha Ele ainda está recente Mas mesmo assim Dá para dar um tapinho na bundinha ainda Eu amo quando os sabões ficam assim gente Eu sou mamãe coruja Não sou vovó coruja Olha Esse sabão aqui É só a gente deixar Aqui eu fiz A noite Madrugada Fim de madrugada E agora Início de noite Então está aqui o resultado Do nosso sabão De Ajax Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Eu amei E se vocês quiserem Receitas maiores Eu estou fazendo menores Porque estou atendendo pedidos E também porque a minha soda Está no fim Eu estou com 1kg de soda Então Eu tenho bastante vídeos gravados Porém Não posso estar Renovando Fazendo mais No momento Maior quantidade Porque a soda não chegou Então eu estou colocando Esses vídeos Que já estavam gravados Para poder Até a soda chegar Se ficou de chegar Até mais ou menos Dia 27 Vamos ver Até lá Como é que eu faço Com os meus vídeos Tá? Mas esses são vídeos Pedidos Que já estavam antigos É até bom Que eu coloco A minha pastinha em dia Né, gente? Então um beijo Bem grande Para vocês Tá? Beijo enorme Eu amo vocês Tchau